Peacemaker é verdadeiramente único. A comédia, a ação e o atrevimento se encaixam perfeitamente. É uma série que, apesar de apressada, faz sentido. James Gunn disse que escreveu toda a primeira temporada em oito semanas, mas parece que foi escrita em um ano. A série tem um ritmo perfeito, e John Cena retornando como Peacemaker é um prazer absoluto de se ver. John Economos, de Estive Agei, é ótimo, assim como Emilia Harcourt, de Jennifer Holland, e Clemson Moore, de Shukudi e Vugi. No entanto, Leota Debaio, de Daniele Brooks, está em outro nível. Seu charme e sagacidade são imensuráveis e contribuem imensamente para o aspecto cômico da série. A série tem alguns problemas, como todas as outras mídias, mas compensa da melhor maneira. Para um, é ugly. Quero dizer, ele é uma águia de estimação e é adorável. Quem pode dar errado com um animal de estimação fofo? Nem mesmo o pacificador pode, embora de alguma forma Harcourt tenha um problema. Não me pergunte, eu só acho que ela é mal-humorada. De qualquer forma, a série é excepcional em sua habilidade e inteligência, bem como em sua coragem de fazer as coisas mais ridículas. Por exemplo, Peacemaker realmente chama Batman de bichano em um episódio. Quero dizer, não posso imaginar que WB ficaria muito feliz com isso. Um de seus melhores personagens chamando seu personagem mais conhecido de palavrão. Mas, está no show, então algo obviamente deu certo. Vamos começar com a coisa mais importante aqui. Janice Gunn criou uma obra-prima. A escrita nos primeiros três episódios está fora das paradas. Há tanto desenvolvimento de personagem com Peacemaker de John Cena nos episódios que eu chorei. Ele é anunciado como um assassino implacável que não se importa com quem ele tem que matar. Mas, na verdade, ele é o oposto. Ele se importa. Ele se importa muito. Quando solicitado a tirar as crianças, ele hesita. À primeira vista, essas coisas parecem pequenas, mas no final, todas as pequenas coisas se somam a grandes desenvolvimentos. Ele constrói que em Peacemaker realmente é sob o uniforme. Isso torna simpático, e até certo ponto, relacionável. As experiências de Chris Miller, Peacemaker, com seu pai também virão à tona. James Gunn se superou novamente. Leota Debaio recebe muito foco na série. Mas nos três primeiros episódios, não há muito desenvolvimento de personagens. No entanto, sinto que haverá alguns em breve, pois todos os sinais apontam para uma grande mudança em sua natureza no episódio 4. Além disso, John Economos é provavelmente o personagem mais engraçado que já vi na DC. Ele é tão estúpido que é hilário. Jennifer Holland interpreta a endurecida Emilia Harcourt, que parece não ter coração. Embora tenha sido provado que ela tem esquadrão suicida. Chucudivo Uji é, por falta de um termo melhor, suspeito. Ele não é necessariamente uma borboleta, mas há algo que ele está fazendo nos bastidores que os outros não estão vendo. Vou ficar de olho nele daqui para frente. James Gunn escreveu todos os oito episódios e dirigiu cinco. Jody Hill Brad Anderson e Rosemary Rodrigues dirigiram um episódio cada. Hill com o quarto. Anderson com o sétimo e Rodrigues com o quinto. Todos os seus designs criativos individuais são visíveis quando estão dirigindo. Desde algo tão importante quanto mudar o diálogo dentro ou fora da tela. Até algo tão pequeno quanto uma pequena mudança de cor. Por exemplo, Hill assume um papel mais cheio de ação em seu episódio, enquanto Gunn vai mais para a história. No entanto, quando Gunn faz cenas de ação, elas são boas. Muito bom. Isso não quer dizer que Hill não seja bom em desenvolver a história. Apenas que Hill não se concentra tanto nesse aspecto. E às vezes, um monte de ação é exatamente o que precisamos. Esta resenha é sobre os três primeiros episódios da série, que são todos dirigidos por Gunn, então vou focar nele. Os episódios têm muito charme para eles, e Leota Debaio, Daniele Brooks, especialmente recebe muito tempo de tela. Ela é uma figura interessante, no sentido de que não sabemos muito sobre ela. Tudo que sabemos é que, pequenos spoilers à frente, ela é filha de Amanda Valer, mas ninguém mais na série parece saber disso. Gunn criou isso deliberadamente, e seus estilos de direção mostram sua intenção, que é manter as pessoas adivinhando o maior tempo possível. É ótimo. Eu adoro. Ao longo da temporada, fiquei adivinhando o que aconteceria, com base nas escolhas de tomadas e diálogos, e ainda perdi completamente o alvo. Este pode ser o melhor trabalho de Gunn até agora. Ei, o quê? Honestamente, isso foi loucura. Esses créditos de abertura me chocaram sem fim, e eu os assistirei 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu amo, amo, amo isso. A dança e tudo é hilário, e a música é cativante. Se você ainda não os viu, recomendo fortemente que dê uma olhada. Eagli faz uma bela participação no final dos créditos, mas os movimentos de dança de John Cena são o que tornam essa sequência de créditos tão adorável. Jane Holland saltitando e pulando no ritmo também não faz mal. Mas falando sério, estive ajei dançando? Eu não sabia que era possível. Eu amo de qualquer maneira. Sinceramente, não acho que tenha um único problema com os créditos, eles são perfeitos. Quem quer que tenha pensado nisso, adereços para eles, deve haver um pagamento de bônus enorme esperando, eles merecem. A pontuação. A pontuação. A pontuação. Eu não consigo superar isso. É simplesmente incrível. A pontuação. Como todo o trabalho de James Gunn, adiciona muito aos episódios e fornece uma história e um sentimento adicionais. Meus favoritos pessoais são, claro, os créditos de abertura e os créditos finais. As músicas misturadas ao longo dos episódios são boas, mas a abertura e os créditos finais são melhores. Quanto à trilha sonora, a trilha composta por Clint Mansell e Kevin Kinner é muito boa, e dá uma sensação instrumental à série, sem trocadilhos. Parece mais fundamentado e menos material alienígena fora do chão. Muito boa tomada de decisão por James Gunn em ambos os aspectos. Honestamente, eu pensei que a comédia ia ser boa. E para grande parte do show, é. Existem algumas piadas engraçadas na série, e aquele zelador no início do primeiro episódio é fogo absoluto. No entanto, há piadas na série que não são realmente, bem, engraçadas. Eles deveriam ser, mas não são. Eles parecem inadequados e rudes, e isso arruinou um pouco o clima. As piadas de Adebayo eram boas, assim como as de Pia Semaker, mas Vigilante simplesmente não funciona para mim. Ele está tentando desesperadamente ser engraçado, mas ele simplesmente não consegue fazer o corte. Espero que ele possa fazer melhor em episódios futuros. O VFX não é ruim, na verdade. Existem alguns erros, como em todos os projetos pesados de efeitos visuais, mas no geral é muito bom. Um dos únicos erros que vem à mente é no primeiro episódio, quando Annie começa a atacar Chris Miller. Houve um momento em que a foto não parecia muito refinada, mas ei, acontece. Tenho certeza de que vai acontecer um pouco mais daqui para frente com os cinco episódios finais, mas deve acontecer pelo menos uma vez por episódio. Fora isso, o VFX é bastante realista.